Oi, gente! Oi, gente! Ai, tamo aqui sentado no chão. Ó onde a gente tá, sentado no chão com as nossas princesas. Detalhe da camiseta. Ah, é, tô com o Zezé Rouge. É isso aí. Depois de um final de semana maravilhoso no Rio de Janeiro. Sexta-feira, no sábado. Em Belo Horizonte, dois shows maravilhosos. Lotados, lotados, esgotados. Tamo aqui. Foi lindo mesmo, final de semana. Comemorando o nosso descanso nesse domingo. Tomando um vinho maravilhoso. Pra relaxar. Aliás, eu recomendo. Brinda? Brinda? E eu gostaria de recomendar pra vocês. É um vinho argentino. Ó o nome do vinho. É o quê que é? É o... É o Enemigo. Enemigo. Ai, quem te falou esse vinho? Eu nem sabia. Quando o inimigo... Continuando. Quando o inimigo... Comecei muito... Começar muito a encher o saco... Bebe ele. Gente, eu não sabia que o nome do vinho era esse, não. Ela é inimigo. Então, se o inimigo tá enchendo o saco... Engole ele. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá.